Oi, crianças! Vamos aprender? Hoje é dia de conversarmos sobre outra letrinha do nosso alfabeto. Ela vem lá no início dessa frutinha aqui, ó. Isso mesmo! É a letrinha M. M de morango. Então, aqui vocês estão vendo as formas de escrita da letrinha M. Lembrando que as letras têm sons. E nós vamos ver o sonzinho da letra M. Olha só como é que fica a nossa boquinha quando falamos o sonzinho do M. Tem o sonzinho do M. Olha, eu vou colocar agora para vocês ouvirem o nome da letra e o sonzinho que ela faz. Prestem bastante atenção. Então, é minha, é minha. Isso! Em casa vocês vão repetir, ok? Agora, nós vamos aprender o traçado. Começando pela letra bastão maiúscula. Fiquem atentos ao movimento da mãozinha. Agora, letra cursiva maiúscula. Letra cursiva minúscula. Vamos mais uma vez? Prestem bastante atenção. É fácil, né? Muito bem! Agora, vamos à família silábica. Então, se o somzinho da letra M é o M, como é que vai ficar juntinho com as vogais? Vamos repetir? Vamos mais uma vez. E o que começa com essas sílabas? Mala, mesa, mico, moto, muro. Agora, vamos conhecer outras palavrinhas. Macaco, melancia, milho, Moeda, Múmia, Múmia, Muito bem, crianças. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Mas agora é hora de praticar. Então, que tal você escrever outras palavrinhas usando a letrinha M? Com certeza que vocês conhecem muitas, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.